Vai ficar com esse barulho de obra pau no cu do caralho aqui? Queridos irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês! Tem coisas na vida que acontecem todo ano, as coisas se repetem e a gente já sabe o que vai acontecer. Por exemplo, sempre que eu vou gravar tem um barulho de obra, então vocês podem ver que daqui a pouco começa o barulho de fundo. Outra coisa que sempre acontece é que quando tem aqueles jantares de família chatos pra caralho, que alguém leva um pavê, vem um tio idiota e fala, é pavê ou é pra comer? Outras coisas que acontecem pra você que mora em Aracruz é que quando você pega ali pra ir pra praia, começa um cheiro, um fedor do caralho, da Aracruz, celulose, e alguém fala, ai, peidado! Outra coisa que sempre acontece é que quando o dia dos namorados vai chegando, né, o famoso dia 12 de junho, as pessoas começam a postar coisas idiotas do tipo, procure-se um namorado, compre um namorado, preciso de um namorado, mais um 12 de junho sem namorado. O problema é que se esse mimi só acontecesse na época do dia dos namorados, que na verdade é uma data inútil, que só serve pra você gastar dinheiro com hotel, com presente, com jantar, e tudo mais, mas beleza, né? Quando a gente namora a gente acha lindo, quando a gente tá solteira a gente acha uma puta de uma palhaçada que você não pode nem comer um japonês, que tem um monte de casalzinho se beijando, se lambendo e porra. Mas o foco do vídeo não é esse, na verdade é, nem sei mais o que eu tô falando. O que mais me preocupa em toda essa babaquice de ser solteiro ou estar namorando ou estar casado e tudo mais é o quanto a sociedade prega que ser solteiro é sinônimo de ser fracassado. E eu realmente não consigo entender isso. Quando a gente tá com alguém que a gente gosta muito, a gente tem nosso namoradinho ali, nosso parceiro, cara, é muito gostoso, é a coisa mais gostosa do mundo você ter alguém maneiro do seu lado. Só que você também tem vários problemas, né? O problema é que pras outras pessoas, quando você tá namorando, você é muito mais feliz porque você posta nas redes sociais só o lado positivo de ter um namorado. Você não posta uma foto com o seu namorado de cara feia escrevendo Brigamos, estamos putos, estou com medo de levar chifre essa noite se ele for pro bar. Você não vai postar isso, cara. Ao contrário disso, quando você tá solteiro, você acaba ficando carente demais e acaba postando umas coisas do tipo Ai, bicho, que solidão, meu Deus. Estou deitado na minha cama com um mínion, mas eu queria estar com alguém. Poderia ser a gente aqui agarradinho, mas você tem outra. Então acaba que a gente tem uma vida social muito mais realista quando a gente tá solteiro do que quando a gente namora. O que é super natural, né, cara? Ninguém tem cabeça pra fazer um post, uma foto, seja o que for, falando que tá brigado com o namorado. Porra, você tá puto pra caralho, você não lembra nem que você tem Instagram. Você só lembra da vida dele, em vigiar ele e, enfim, essas coisas do tipo. E o fato de namorar ser muito gostoso não quer dizer que sua vida de solteiro é uma merda. Pelo contrário, cara. Você tem que ser feliz em todos os quesitos, em todas as escalas da sua vida. Pessoal, profissional, seja o que for. A gente tá muito acostumado a ver relacionamentos de Facebook, né? O casalzinho ali que leva 300 curtidas. E quando acaba de tirar foto, o namorado tá puto que já não aguenta mais a porra da menina que só fica tirando foto e brigam o tempo todo, blá, 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 blá. Mas a gente acaba não conseguindo imaginar isso. Aí você posta uma foto sozinha com o copo na mão na balada e as pessoas falam o quê? Coitada. Ô, tadinha, meu Deus do céu. Ai, essa menina precisa arrumar alguém logo, olha só. Tá lá, curtindo, se embriagando, só pra esquecer o ex, pra esquecer o namoradinho, pra esquecer o ficante. E aí você pensa o quê? Senhor! Deus amado, Pai Todo-Poderoso, será que eu só posso ser feliz se eu estiver com alguém? E eu vou te falar uma coisa aqui, querido irmão. Namorar não é fácil, cara. Fácil é tirar foto, como eu já disse. Se você não consegue ser feliz com você mesmo, a probabilidade de você ser feliz com outra pessoa é quase zero, juro. Porque na primeira briga, no primeiro desentendimento, você já vai surtar a piroca. O que seria surtar a piroca, não sei. O que eu estou querendo dizer é que você precisa se amar muito, amar sua situação atual, pra que você comece a ter um relacionamento com outra pessoa. Eu conheço pessoas que começam a namorar e ficam numa puta de uma insegurança, sabe? Não tem mais vida. Você vive em função da outra pessoa, saber o que a outra pessoa tá fazendo. Você perde noite. Cara, eu já fui assim, eu sou extremamente ciumenta. Então, quando eu tô namorando, eu tenho muitos momentos de... Meu pai do céu, o que eu tô fazendo com a minha vida? Tem pessoas também que namoram e acabam perdendo todos os amigos, porque você vive em função da outra pessoa. Nada tem mais graça. Cara, vocês já pararam pra pensar que merda que você tá fazendo? Porque se for pra sempre o seu namoro, o que é muito difícil nos dias de hoje, ok, sua vida de merda está ali, ó. Você e o outro grudado no pescoço do outro, não tem vida, não conhece o mundo. Tá, pode ser que você seja feliz assim, ok, continue assim. Mas imagina se esse relacionamento dá uma merda. Moleque, você tá sozinho, viado. Você vai fazer o que na sua vida, cara? Não perde seus amigos por causa de um namoro. Não se perca no mundo por causa de um namoro. Mas é óbvio que aqui eu estou citando as coisas ruins de um relacionamento pra vocês entenderem que namorar não é felicidade 100%, nem felicidade eterna, nem reino do céu. Assim como estar solteiro também não é a melhor coisa do mundo. Porra, tem dia que à noite você queria receber uma mensagenzinha do tipo Oi, meu amor, já está dormindo? Apesar de que quando eu namorava era só balada, né? Tipo, tá dormindo, caralho? O importante é entender até que ponto isso está te fazendo mal e por quanto tempo isso está te fazendo mal. Da mesma forma, se você fica num relacionamento que você chora mais do que sorrir, pô, peraí, né? Vamos rever esse relacionamento. Ao mesmo tempo de que quando você está solteiro, você fica mais triste do que feliz, opa, peraí... Vamos rever essa autoestima, vamos ver o que a gente precisa melhorar. Uma coisa que você precisa entender a diferença é Poxa, será que chegando o dia dos namorados eu sinto falta de escrever uma legenda, hashtag, te amo, hashtag, para sempre, hashtag, amor da minha vida ou se realmente eu quero ter alguém para o ano inteiro e não só para o dia dos namorados. A gente tem vários motivos para ser feliz em um relacionamento, assim como a gente tem vários motivos para ser feliz solteiro ou solteira. E para você que está solteiro e queria muito ter um namorado dos dias dos namorados, pense na grana que você vai economizar não precisando comprar presente. Ah, molecão! Sabe uma coisa que eu acho muito legal de ser solteiro, assim? É a falta de preocupação que você tem, sabe? Cara, você não precisa se preocupar com nada. Você pode ver os gatos... Cadê meu celular? Ai, meu celular está iluminando. Você pode ver os gatos no Instagram todinho e curtir tudo. Eu vou curtir tudo, vou curtir as fotos tudo, viado. Eu vou comentar gostoso, te pego, vem me ver. Cara, ninguém vai te encher o saco, sabe? Você não fica naquela preocupação de se você está tomando chifre, se você não está. Alguém te chamou para ir em um lugar maneiro, você não precisa nem falar com o outro. Ai, meu Deus, será que ele vai querer isso? Não, eu não vou. Você simplesmente vai. Ai, meu Deus, gente, sério. Sai dessa vibe, sai dessa vibe. Encontre coisas boas para fazer quando você é solteiro. Aproveitem suas solteirizas, porque namorar é bom, mas... Ó, a parte ruim é ruim pra caralho. Então fica solteiro e curte. Até aparecer aí a alma gêmea que você também não tem escolha, né? Quando aparece, meu querido, compensa dar uma sofrida pro seu coraçãozinho e agradece que você vai estar ali com o amorzinho da sua vida. E poste foto também, poste foto, poste hashtag love, hashtag amor para sempre, que a gente vai curtir, que a gente vai sentir inveja. Mas a gente vai ser feliz do mesmo jeito. Nunca se esqueça que ser solteiro não é sinônimo de fracassado, tá? Ser solteiro não quer dizer nada, assim como ser comprometido não quer dizer nada. Você é dono da sua felicidade. Ah, então vai ser feliz, fiado. Filha da puta, desgraçado. Porque quem gosta de compromisso é a agenda, quem corre atrás é a polícia e quem dá satisfação é empregado. Pra você que namora, que tem namoradinha ou tem namoradinho, se quiser dicas de presente pro dia dos namorados, deixe aqui nos comentários que eu também sei fazer um vídeo de casal, não é mesmo? Me contem aqui nos comentários se você é solteira e se bate a bad às vezes, o que é que você faz pra passar rapidinho. E meus amigos, meus amores, meus irmãos, se inscrevam no meu canal, cara. Curte aqui, comenta. Me siga nas redes sociais aí. E é isso, mano. Arruma um namorado pra mim aí no dia dos namorados, velho. Ai, meu Deus, que solidão. Tô brincando! Antes que vocês me julguem aqui nos comentários. Tirando o celular aqui. Tchau!